E aí, gente, só alegria, bora crochetar? Mostrando aqui pra vocês, gente, ó, ficou pronto o jogo, esse aqui é o dupla face elegance, já trouxe vídeo aula dele, gente, tem uma vídeo aula antiga de um jogo de banheiro, eu trouxe de novo esse aqui meio que repaginado, né, eu fiz uma e outra coisinha diferente, e aqui, gente, eu vou explicar a passadeira. Então, prestem atenção, gente, porque é assim, né, a gente faz o vídeo do tapete pequeno, é, vou dar um exemplo, gente, lá no jogo de cozinha degradê, né, eu fiz, eu falei lá, eu fiz a vídeo aula do tapete pequeno, e eu falei com quantas correntinhas eu iniciei a passadeira, e mesmo assim, gente, várias pessoas perguntaram, com quantas correntinhas você iniciou a passadeira? Ai, sou iniciante, com quantas correntinhas, gente, quando a pessoa fala que é iniciante e não prestou atenção no vídeo, gente, dá uma tristeza, tá? Falando bem sério agora, porque a gente vê que a pessoa não prestou atenção, e a resposta da pergunta da pessoa tá lá no vídeo, né, então, aqui, gente, ó, a passadeira, ela é exatamente igual ao tapete menor, tá? O que que aconteceu quando eu fiz, gente, é o jogo de banheiro, né, eu tinha feito o jogo de banheiro, aí depois eu fiz um jogo de cozinha, e aí muita gente perguntou, com quantas correntinhas eu começo pra fazer uma passadeira de tantos metros? Gente, o começo é sempre igual, tá? Tanto no tapete menor, quanto no tapete maior, eu começo por aqui no meio, gente, então, assim, a quantia do começo, pra mim, é a mesma quantia, tanto no menor, quanto na passadeira. O que que eu preciso saber? Eu preciso saber, gente, dessa medida aqui, ó, tá? No meu caso, gente, eu trabalho com fio 8, então, o meu, agora, já aqui, todo, né, borrifado, muitos chamam de blocagem, pra mim, é meio que um pré-encolhimento, mas, enfim. Pra mim, gente, ele ficou com 16 centímetros, esse pedaço aqui, 16, tá? Então, isso aqui é uma encomenda, a cliente pedir uma passadeira de 2 metros por 50. Então, eu tenho aqui, gente, 16 mais 16, dá 32. Eu fiz aqui no meio, gente, comecei exatamente igual ao tapete menor, e eu fiz aqui, gente, uma quantia de carreiras que me deu 1 metro e 70, tá? A passadeira tá com 2 metros e 5, quase 2 metros e 5, ok? Então, assim, gente, é... não adianta me perguntar, gente, ó, eu usei fio 8. Vai ter gente que vai perguntar com quantas correntinhas eu tenho que começar pra fazer uma passadeira com 1 metro e 20. Gente, o começo é tudo igual, começa da mesma forma. Quantas carreiras eu preciso fazer pra ficar com 1 metro e 20? Gente, eu não sei, porque eu tenho aqui, eu trabalho por centímetros. Então, eu fiz uma quantia de carreiras, eu não contei as carreiras aqui, eu só contei no tapete pequeno, que eu fiz a videoaula. Tapete pequeno aqui, gente, ele tá com 80 e... acho que é 82 por 52. Agora eu não lembro, mas tem que ver lá no vídeo, tá? Então, assim, independente do tamanho que vocês... Ah, que tamanho vai ficar aqui se eu fizer no fio 6? Gente, eu não sei, tá? Eu trabalho com fio 8, então, eu não sei dizer pra vocês que tamanho vai ficar aqui. Se o meu deu 16 no fio 8, no fio 6, eu acredito que vai ficar com o quê, gente? Uns 13, 14 centímetros, eu não sei, tá bom? Então, isso é uma coisa que vocês precisam ver quando vocês forem fazer, né? Eu acho que é isso, gente. Eu usei aqui o barbante cru número 8 da Euro Roma. Esse aqui é o caramelo número 8 da Supremo. Tá, pessoal? É os big cones. Eu ainda não comprei uma balança. Eu saí pra comprar hoje, mas não tinha. Tava em falta no mercado. Nela onde eu compro, não tinha, gente. Então, o que que eu usei aqui? Eu comprei um big cone, né? Um quilo e oitocentos. E mais um pouquinho. Foi um quilo e oitocentos e mais um tanto pra fazer no cru. Desse aqui, foi mais ou menos umas setecentas gramas, gente, tá? Foi um cone inteiro. Foi um cone inteiro, gente, de pequeno. E eu... Nem foi setecentas, gente, tá? Então, assim, eu nem vou conseguir dizer de certo. Mas também, né, gente, tem dois metros a minha passadeira. Se vocês fizerem menor, um pequeno de seiscentos gramas vai dar. Tá? Lembrando que eu uso fio oito. Ok? Então, eu já trouxe o vídeo aula desse menor. Tá, pessoal? Eu já trouxe a vídeo aula dele agora, como eu fiz agora. Já tem jogo de banheiro dele. Só que jogo de banheiro eu fiz um pouco diferente, né? Eu acho que é isso, gente. Então, não adianta me perguntar, né? As perguntas aí. Fazer pergunta que tem resposta no vídeo. Usei agulha número quatro. Tá bom? Esse aqui é uma encomenda, de novo, né? Mais uma. Eu acho que já é a terceira desse ano nesse modelo aqui. Eu não tenho certeza, gente. Mas acho que é a terceira desse ano. É um jogo muito lindo. Ele é um pouco trabalhoso. Ele não é um modelo econômico. Eu levo em média, gente. Eu levei em média umas dezoito horas para estar fazendo as três peças. Certo? Dezoito horas meio folgadas, né? Porque eu fiquei vendo novela, gente. Então, assim. Enfim. Mas tudo bem. Ok? Então, bora lá crochetar. Que a agenda tá lotada. Bora trabalhar. Até mais, gente. Beijos.